Bom dia, boa tarde, boa noite galera, começando aqui mais um vídeo para vocês, mais um vídeo informativo sobre o mundo tecnológico, uma notícia muito triste para quem usa o Facebook Lite. Facebook Lite para iPhone vai ser descontinuado, lançado em poucos países como no Brasil, o Facebook Lite para iOS vai ser encerrado por baixa adesão. Antes de eu continuar lendo a matéria, gostaria muito de pedir o seu likezinho, para você se inscrever no canal que está chegando agora e ativar o sininho para todos, ative o sininho para receber notificações de novos vídeos, vídeos tutoriais Android, vídeos de unboxing, dicas aí, vídeos informativos para seus benefícios e muito mais, aqui o canal é completo de alta ajuda aí para vocês. Desenvolvido originalmente para smartphones, androids, antigos ou com hardware modesto, o Facebook Lite chegou a ganhar uma versão para iPhone, mas ela está com os dias contados, o aplicativo vai ser descontinuado em breve e já não é possível baixá-lo na Apple Store. O Facebook Lite, para quem não sabe, é para celulares que tem pouca memória, celulares antigos, né galera, tanto para Android ou para iOS, agora é só para Android, né, pelo jeito. Aqui está a foto aqui, ó, Facebook Lite e o Messenger Lite junto aqui. A informação vem do Mac Magazine ao veículo. O Facebook informou que o Facebook Lite teve adoção limitada no iOS e que ao mesmo tempo vem fazendo melhorias para aprimorar a experiência do usuário em seus aplicativos principais. É por isso que o Facebook Lite vai ser descontinuado. Lançado na Turquia em 2018, ele foi disponibilizado em outros mercados, mas poucos como o Brasil. Em março de 2019, o aplicativo apareceu na Apple Store brasileira, ao lado do Messenger Lite, como destaca a foto lá em cima do Mac Magazine, como eu mostrei lá o Lite junto com o Facebook Lite com o Messenger Lite. O principal atrativo do Facebook Lite era a leveza, né, Enquanto o aplicativo original da rede social tem aproximadamente 250 MB, né, às vezes até mais, o tamanho da versão Lite era inferior a 10 MB. Ele podia rodar com alguma desenvoltura em iPhones antigos, ou com pouco espaço para armazenamento, por exemplo. Então o Facebook Lite é isso aí, galera. Ele era, ele rodava, né, para aparelhos, né, que não tinha mais espaço na memória, que já era antigo, assim como no Android. Eu tinha o Motorola Lite aqui, o Moto G4 Play, e não cabia mais nada, era só 32 de memória e eu usava o Facebook Lite, que praticamente é a mesma coisa que o Facebook normal. Pouca coisa mudava, certo? Então você conseguia entrar no seu Facebook sem problemas, né, e no iPhone era também a mesma coisa. Agora, porém, não será mais, é... Não terá mais suporte, né, galera? Não terá mais suporte aí. Então, infelizmente, aí quem tem o iPhone, iPhones antigos e usava o Facebook Lite, breve, não usará mais. Alguns usuários também recorriam à versão Lite, porque queriam ter somente acesso ocasional ao Facebook. Como o aplicativo oferecia apenas recursos básicos, ele fazia serviço ser menos viciante. Ainda não há data para o fim do suporte ao Facebook Lite, mas os usuários dessa versão já estão sendo notificados sobre a necessidade de instalar o aplicativo original na rede social. Eu aqui, ó, nesse final aqui, eu já acho o contrário. O Facebook Lite, pelo menos no Android, ele era muitíssimo parecido com o Facebook tradicional. Não sei por que o tanto de... Que nem falou aqui, 250 a 300 MB, né? Contra 10, 15 MB do Facebook Lite. E faz praticamente a mesma coisa, né? Não é totalmente diferente, não, o que não está falando aqui. É limitado, não. Era faz as mesmas coisas. Isso eu posso garantir, beleza? Vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus aí e fui!